Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Bora ir pra mais uma terça-feira? É a última terça-feira do ano de 2022, hein galera? Última terça-feira, agora estamos nos preparando para 2023. Estou pensando lá na frente, sabe? Apesar das pessoas falarem Ah, mas você não tem certeza de que estará aqui daqui a 5, daqui a 10 anos. Mas olha só, é aquele negócio, eu prefiro me prevenir, certo? E formar um caminho suave até chegar onde eu quero, do que quando chegar lá em 2025, 2030 eu estar do mesmo jeito ou pior do que estou hoje, né? E ficar murmurando. Então, olha só, fique de olho, porque trago pra vocês hoje um assunto muito importante e isso aqui pode fazer você refletir. Mas saiba de uma coisa, só você pode tomar as suas decisões. Não encare-se aqui como indicação de compra, venda ou manutenção. Porque, assim como pode acontecer, também pode não acontecer. Mas olha só, gente, para que vocês reflitam. Existe um ditado árabe que diz Quem planta tâmaras, não colhe tâmaras. Isso porque, antigamente, as tamareiras levavam de 80 a 100 anos para produzir os primeiros frutos. Atualmente, com as técnicas de produção modernas, esse tempo é bastante reduzido. Porém, o ditado é antigo e sábio. Conta-se que, certa vez, um senhor de idade avançada plantava tâmaras no deserto quando um jovem o abordou perguntando Mas por que o senhor perde tempo plantando o que não vai colher? O senhor virou a cabeça e, calmamente, respondeu Se todos pensassem como você, ninguém colheria tâmaras. Tradução Não importa se você vai colher. O que importa é o que você vai deixar. Cultive, construa e plante ações que não sejam apenas para você mas que possam servir para todos e para o futuro. Então isso aqui se encaixa perfeitamente. Mesmo que você esteja ali, né, plantando essas plantinhas hoje E se por um acaso você não estiver aqui daqui a 10 anos mas seus filhos, seus netos, sei lá quem que seja venham usufruir de tudo isso você já é um vencedor. Pelo menos eu penso dessa forma. Olha só, gente. Capitalização de mercado das criptomoedas hoje em 812 bilhões de dólares 812 bilhões e 849 bilhões de dólares uma alta de 0,04% nas últimas 24 horas Bitcoin sendo cotado a 16.881 dólares com uma alta de 0,93% nos últimos 7 dias e caindo em 0,13% nas últimas 24 horas Ethereum sendo cotado a 1.223 dólares com uma alta de 0,12% nas últimas 24 horas e 2,56% nos últimos 7 dias BNB sendo cotado a 243 dólares com uma queda de 0,35% nas últimas 24 horas e caindo 1,69% nos últimos 7 dias Mas olha só, gente existe uma situação que está aí acontecendo com Ethereum que já aconteceu no passado onde muitas pessoas não acreditaram algumas pessoas acreditaram e conseguiram se dar bem isso mesmo Olha só, gente se você acredita em algo mesmo que você vá contra todas as estatísticas e aquilo tiver que dar certo aquilo vai dar certo Olhem, por exemplo esse investidor cripto, né ele coloca aqui o MM Cripto para que você veja 4 anos e meio atrás 4, 5 anos atrás eu era apenas um taxista e agora sou isso Olha só que legal, gente aqui ele mostra a mansão que ele comprou ele vem mostrando essa casa vem falando que há tempo atrás alguns anos atrás ele era apenas um taxista hoje o cara tem aí na garagem de sua casa o carro dos sonhos de muitas pessoas de muitas pessoas uma casa que talvez ali nem nos seus sonhos você conseguisse ali imaginar ou pensar que você poderia estar muito próximo disso basta apenas que você se empenhe e acredite vá construindo o alicerce para chegar onde este investidor ele chegou porque imagine se 4, 5 anos atrás ele não tivesse acreditado ou ele tivesse sido ali apenas imediatista ele não conseguiria ter chegado neste sonho que muitas pessoas sonham apenas mas infelizmente não conseguirão concretizar este sonho o que que estou falando e o que que quero falar para vocês hoje vocês tem o ethereum a uma cotação de 1.223 dólares mas no passado conforme vocês podem ver aqui ali em 2015 ethereum custava apenas 86 centavos de dólar ali em 25 de 12 de 2015 logo um ano depois em 25 de 12 de 2016 ethereum passou para 7 dólares e 9 centavos com uma alta de 724% do dia 25 de 12 de 2016 para 25 de 12 de 2017 ethereum teve um crescimento gigantesco onde foi bater em 782 dólares e uma alta de 10.936% um ano depois as coisas não ficaram tão boas talvez conforme esteja acontecendo agora e ethereum saiu de 782 dólares para bater apenas 136 dólares perdendo 82% do seu valor um ano depois já dois anos ali né de valores baixos de tentativas frustradas de recuperação e rompimentos de resistências ethereum caiu para 127 dólares amargando em mais 6.14% de alta em 25 de 12 de 2020 ethereum foi para 632 dólares trazendo uma valorização de 395% um pouco depois um ano a frente ethereum bateu 4.137 dólares com uma alta de 553% agora em 2022 25 do 12 ethereum cai para 1.219 perdendo 70% do seu valor mesmo que ethereum fique aí 2023 2024 amargando quedas gigantescas existem previsões de que o ethereum possa trazer uma ótima valorização para os próximos anos isso ali inclusive está sendo debatido em diversos twitters de pessoas influentes no meio do mercado cripto onde eles fazem essa citação conforme trouxe para vocês a tabela de valorização desde 2015 para quem teve paciência de esperar e o que conseguiu colher hoje em dia é claro gente que tudo pode acontecer o passado ele ficou ali não tem como ser mudado mas serve ali como experiência não quer dizer que acontecerá novamente mas o mercado cripto se movimenta de uma forma em um padrão que ele nos mostra que está fazendo todo o caminho percorrido no passado e que talvez possa digamos ali apresentar nos próximos anos uma valorização conforme apresentada no passado e é justamente quando paramos aqui e olhamos não somente para o Ethereum mas para diversas outras criptomoedas que percebemos ali a oportunidade que podemos ter em nossas mãos neste momento pois existem ali especulações que dentro de alguns anos a frente 5 a 10 anos Ethereum esteja valendo mais de 50 mil dólares e outras que falam que Ethereum desaparecerá a verdade é que certeza ninguém tem do que acontecerá daqui para frente mas por acaso estivermos em um momento onde as criptomoedas desaparecerão nós seremos ali grandes azarados porque até este momento ela conseguiu se recuperar em todas as vezes que foi visitar o fundo do poço assim como está visitando agora podemos ter um ano de 2023 de muita dificuldade mas podemos chegar em 2030 com muita valorização mas é claro que tudo isso pode ser apenas especulação e uma mera suposição e eu conforme um mero investidor um peixe pequeno que dou duro para conseguir dinheiro também coloco criptomoedas dinheiro nas criptomoedas as vezes como mera especulação apostando faço todas as minhas análises as vezes dá certo muitas vezes dá certo outras vezes não dá certo mas estou aqui observando e torcendo para que aconteça a frente tudo o que aconteceu no passado mas quando vejo situações como essa que este rapaz saiu de uma posição respeitável um profissional motorista de táxi para se tornar um milionário com casa luxuosa carros e condições de ajudar outras pessoas vejo o quanto esse mercado já fez muitas pessoas felizes e todas essas situações que acontecem agora já aconteceram no passado aí eu te pergunto e aí você acredita será que vale a pena correr todo esse risco mesmo sabendo que nada é garantido que assim como você pode ganhar você pode perder tudo qual é o seu ponto de vista mas a previsão é de que Ethereum suba bastante coloque aí nos comentários o que você acha deixa a sua opinião gostou do vídeo deixe seu like ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal um forte abraço para você e até o próximo vídeo